Olá, eu sou a Sânia, dos Delphi Sims. Hoje trago-vos uma receita muito reconfortante. Vamos preparar bochechas de porco estufadas. Vão ver que é uma receita bastante simples e vamos acompanhar com um simples puré de batata, uma combinação deliciosa. Estão curiosos? Já venham comigo. Vamos começar por laminar duas cebolas pequenas. E vamos picar 5 dentes de alho. Reservamos numa taça. De seguida, vamos cortar duas cenouras em cubos pequenos. E vamos reservar. Por último, vamos cortar meio pimento vermelho, também em cubos pequenos. E vamos reservar. No tacho, vamos colocar um fio de azeite e vamos juntar a cebola e o alho. Uma folha de louro e vamos deixar refogar por alguns instantes. Juntamos a cenoura em cubos e o pimento em cubos. Deixamos refogar por mais alguns instantes. Vamos dispor as bochechas de porco no tacho. Vamos juntar uma colher de chá de massa de pimentão, polpa de tomate, vinho branco e vamos temperar com sal e pimenta. Deixamos estufar por cerca de uma hora e vamos mexendo regularmente. Retiramos do glume. Vamos servir o puré de batata e dispor a bochecha de porco estufada por cima do puré. Para finalizar, decoramos com salsa. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.